Vamos aqui comentar mais um comentário aqui, dessa vez o irmão Marcos Vinícius, o alemão, meu querido irmão, ele comentou nesse vídeo que eu coloquei hoje, né, que é o paganismo da gospelândia. Ai, ai, eu não sei não, viu? Ele falou bem assim, infelizmente, pastor, essa mentalidade está bem mais alinhada à cosmovisão pagã do que com a cosmovisão bíblica. De fato, esse ponto de separar nossa vida entre secular e sagrado, né, ou sagrado e profano, é um erro. Nenhuma dimensão de nossa vida deve estar longe do propósito para o qual fomos criados, que é viver para a glória de Deus. Comer, beber, ouvir músicas, ir ao cinema, etc. Tudo é para a glória de Deus, né? Isso é uma verdade, meu irmão. Valeu pelo comentário mesmo, isso é uma verdade e, lamentavelmente, essa visão dicotômica da vida que, infelizmente, existe no evangelicalismo, acaba roubando de muitos cristãos desavisados, não é? De membros que são honestos na sua fé, digamos assim, embora não tenham uma fé madura em quase nenhum aspecto, infelizmente, mas são honestos naquilo, têm sinceridade, mas são guiados por pessoas que não têm a menor condição de compreender o que é o Evangelho. São pessoas que estão bem aquém da Escritura, infelizmente, não é? E, por isso, trazem essa visão dicotômica, separando a vida em sagrado e profano e decidindo, no fim, porque são eles que decidem o que é sagrado e o que é profano. Então, o que é profano? Ir para o culto, cantar música cristã, cantar hino. Ir para o culto, então, participar de um encontro de oração, de uma noite de louvor. E o que é profano? O trabalho lá fora, o trabalho secular, a música secular, esse tipo de divisão não é bíblico, isso aí é estranho. Como o povo de Deus, bem obedecido pelo irmão aqui, tudo para a glória de Deus, tudo. Então, como o povo de Deus, nós somos santificados para o Senhor, separados para Ele. Então, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos tem que ser santo, porque tem que glorificar o nome dEle. Então, nós fazemos de maneira separada, não como o mundo, não com as expectativas do mundo, mas podemos aproveitar os bens da vida que o Senhor nos dá. Inclusive, o Senhor nos deu tantas coisas, o mundo é tão diverso. E o Senhor criou tudo isso para que nós viessemos desfrutar mesmo e glorificar a Deus. Por essas pessoas aí, nessa mentalidade de isso é sagrado, isso é profano, isso é secular, isso é cristão, essas pessoas não desfrutariam muitas coisas, e não desfrutam de fato, muitos bens sociais, culturais, que são prazerosos, não valorizam o belo, não se importam com isso, porque qualquer coisa que não seja feita por um crente, que não tenha o selo gospel de aprovação, eles tratam como se fosse uma coisa diabólica, feita por alguém que é mundano. Isso é tão triste, porque rouba dos membros dessas comunidades, por exemplo, a alegria de desfrutar das coisas boas que Deus criou, dos dons que Deus deu, porque não são somente dons no contexto da congregação cristã, da igreja, mas Deus deu capacidade a toda a humanidade, e tudo é admirável, desde a ciência, não é? Nossa, não é uma mentalidade dessas que alguns têm aí, de separar a saga de profano? Rapaz, já que tantos cientistas são ateus, e lutam, obviamente, contra Deus, contra a sua palavra, contra a igreja, essas pessoas condenam a ciência em si, e tratam a ciência como se fosse uma coisa profana, quando na verdade não, quando na verdade não, e deixam de admirar, por exemplo, coisas boas feitas por meio da ciência, que nós desfrutamos, nós desfrutamos, então essa mentalidade dicotômica não faz o menor sentido, isso é uma doença, isso é uma doença, na boa, não faz o menor sentido, e você cria um monte de proibições, de regrinhas, isso é farisaísmo, na verdade, e tudo aquilo que é profano, geralmente é aquilo que eu não gosto, é uma coisa triste esse negócio desse aí, é triste, então a ciência é uma maravilha, uma grande bênção para a humanidade, eu devo tratar isso como se fosse uma coisa diabólica, é claro que não, eu devo glorificar a Deus com isso, com os avanços científicos, é isso que eu devo fazer, porque não tem essa divisão do sagrado profano, a arte, por exemplo, pensa no cinema, e em outros tipos de arte também, música e tudo mais, as pessoas artísticas, quando elas são boas, tá, quando trazem verdades, quando trazem beleza, não é, quando não estão afrontando os princípios da palavra de Deus, quando não atentam contra as escrituras, mas de uma maneira não religiosa, entendo o que eu quero dizer aqui, já pensando nesse contexto de separação, não é, quando são feitas assim, não é, apenas por expressões artísticas mesmo, e trazem verdade, trazem significado, é para ser admirado, é para que nós venhamos realmente ter prazer nisso, com o belo, com aquilo que é bem feito, com trabalhos realmente maravilhosos, e dar glória ao Criador, ao Todo-Poderoso que deu dons para aquelas pessoas, não é, glorificar a Deus por um belo trabalho artístico, não é, esses que estão escravizados a essa mentalidade dicotômica, não conseguem admirar a arte, isso é tão triste, não conseguem ver, por exemplo, a inteligência em um bom roteiro de um filme, em uma boa atuação, não é, nas tecnologias de efeitos especiais, eles perdem tudo, vivem num mundo paralelo, não é, acham que tem que criar uma subcultura gospel, um gueto, um universo à parte, não é, uma terra dois dos crentes, para então, copiarem o mundo, fazendo a mesma coisa com a qualidade ruim, porque é isso que acontece, fazem a mesma coisa, imitam o mundo, com a qualidade muito ruim, digamos assim, não é, não é à toa que tantos filmes cristãos são uma miséria, eu sou bem seletivo com filmes, e também com filmes cristãos, eu não gosto muito de filme cristão não, tem uns que são maravilhosos, mas tem outros também que misericórdia, é só triunfalismo, saem da realidade, sempre tudo dá certo, ainda me dago nisso aí, sabe, então, não tem orçamento, porque a cristandade não acredita nisso, infelizmente o mundo é assim, a boa parte dos cristãos, eles não acreditam nisso, eles não se importam com essa questão, da arte em si, e por isso não há tanto esforço, tanto empenho para fazer, para produzir obras boas, e ser lamentado, não é, e acabam desprezando, não é, uma bela música que não é gospel, mas tem uma letra realmente fantástica, que traz uma reflexão sobre a vida, sobre verdades, não é, sobre família, sobre amor, e eles não sabem admirar isso, não é, isso é um erro, isso é um problema, não é, isso é danoso para esses cristãos, que não estão aproveitando, e como é que eles vão, por exemplo, obedecer isso, de fazer tudo para a glória de Deus, se eles se restringem, o tudo deles é algo muito restritivo, o tudo para a glória de Deus lá, é só, nesse contexto aí, é só as coisinhas da igreja, é, limpar a igreja, para que haja culto à noite, isso é feito para a glória de Deus, trocar o garrafão do filtro, isso é feito para a glória de Deus, não é, ajudar o pastor, o pastor precisa de alguma coisa, isso é para a glória de Deus, cantar louvor animado no culto, isso é para a glória de Deus, não, é tudo, 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 desde o alimento, não é, desde o dormir, desde o descansar, desde o trabalhar, desde o estudar, tudo é para a glória de Deus, desde o se divertir, desde o se relacionar, não é, o casamento não é um fim em si mesmo, ele é para a glória de Deus, a criação de filhos não é um fim em si mesmo, é para a glória de Deus, tudo, não é, mas se houver uma, uma visão, uma cosmovisão dicotomizada, em que coisas são sagradas, e outras são profanas, eu não vou poder fazer tudo para a glória de Deus, eu vou restringir a minha vida, a uma bolha religiosa, tola, pobre, que não consegue ver, as belezas de Deus no mundo, porque se restringe somente, a um contextozinho ali, de coisinhas na igreja, isso é tão triste, tão triste, eu acho que na cabeça de alguns, não é, Adão, com sua esposa Eva, eles não deveriam, por exemplo, explorar o mundo, não, eles só iam ficar lá, naquela partezinha específica do Éden, não é, porque na cabeça de alguns, deveria ser assim, somente assim, o tempo todo, irmão, é só adoração, o tempo todinho, 24 horas por dia adorando, só isso, o tempo todo, não é, Deus vem ao encontro, mas nós já estamos aqui, desde cedo, o dia todo, só esperando por Ele, isso é hipocrisia, Deus não nos criou para isso, não é, havia um tempo separado, para esse encontro pactual, mas no restante do tempo, não é, é claro que eles deveriam desenvolver a criação, explorar a criação, conhecer as belezas de Deus, o seu poder, a sua criatividade, na criação, e então glorificar a Deus, se alegrando nisso, ficando maravilhado com o poder de Deus, com a sua criatividade, não é, isso continua hoje, nós temos que também olhar para o mundo, não é, para aquilo que há de belo no mundo, se temos condições de desfrutar, essas coisas, vamos fazer, para a glória de nosso Criador, para a glória de nosso Deus, tá, então, muito boa observação, não é, e a gospel Holândia tem roubado essas pessoas, tá bom, existe muito mais, está parecendo aquele filme, é, é, o doador de memórias, não é, as pessoas vivem numa redoma, num domo, não é, então, só aqui tem vida, tá, lá fora não tem nada, está errado, está errado, vamos sair um pouquinho dessa bolha, não é, tola que inventaram, porque isso acaba adoecendo as pessoas, e restringindo demais a sua própria visão, para que não enxerguem, a glória do Senhor Deus, que está em toda a terra, em toda a criação, devemos enxergar essa glória, desfrutando da criação, não é, para honrar o nosso Criador, nos alegrando no que Ele fez, tá bom, então, esse é o recado, Deus abençoe vocês que estão acompanhando esse vídeo, espero que gere uma boa reflexão para vocês também, tá bom, se gostaram, deixem o joinha também, comentem, beleza, e compartilhem, compartilhem no Facebook, compartilhem no Twitter, compartilhem no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, ajudem o canal, não é, para que venhamos, ter um alcance maior, e mais pessoas possam refletir também assim, aprender a doutrina reformada, valeu, muito obrigado.